E aí amigos TPDs, vamos para mais uma dica? Fica ligado no vídeo, assista até o final. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve, deixa aquele joinha e vem comigo! Então vamos para mais um vídeo. Vamos fazer acrilização em micro-ondas. Vai ser um vídeo rápido, mas bem eficiente. Primeiramente, vocês vão incluir a mufla, como se fosse uma peça convencional, só que vão usar a mufla de micro-ondas. A peça já está incluída, com gesso e tal. Vamos levar ao micro-ondas para derreter a cera. Três minutos, já é o suficiente. Eu já deixei a mufla incluída, porque esse passo aí vocês já sabem fazer. Como se fosse qualquer peça aí, convencional. Vamos retirar. Nesse processo de remoção de cera, a gente usa detergente, tá? Não estou usando remox. Vamos abrir a mufla, vocês percebem que a cera está totalmente derretida. Detergente. Se escapar um dente aí, vocês podem estar colando com o Super Bond. Apenas uma gota, para não ficar aquele dente totalmente ressecado aí. Cheio de plástico agarrado. Remove a cera com o algodão. Despejo o detergente um pouco aí. Cuidado para não deixar a cera nas muflas, porque pode ocorrer de ficar esbranquiçada. A peça também fica esbranquiçada, conforme o excesso de cera. A cera contém vaselina. A vaselina deixa a peça esbranquiçada também, tá? Vamos colocar o algodão. Fechar a mufla e vai ao micro-ondas de novo. Um minuto e meio, já é o suficiente. Adiantei um pouco aí, tá? Vamos ver se é a peça totalmente limpa. Vamos isolar a peça. Eu estou usando o Isocryl. Eu gosto dessa marca de isolante aí, acho legal. É incrível. Ele é grus, bastante consistente. Aí a peça, quando você aplicou na vestibular, como uma peça convencional de novo, tá? E nós vamos com a resina incolor. Tenta não colocar a mão na resina, tá, gente? Eu fiz isso aí, mas não pode, tá? Foi um vídeo rápido mesmo. Se vocês puderem estar usando espátula, é melhor. A nossa mão, ela esquenta, contém óleo também e pode esbranquiçar a peça. Então, não façam isso em casa. Leva a preça. Depois da peça prensada, nós vamos colocar o tempo. 20 minutos. Com 10 de potência, inicia. Após esse tempo, né? Vou adiantar também o vídeo, não ficar muito longo. Se eu não colocar 5 minutos. E 30% de potência. E isso aí, é a peça pronta. Essa peça foi a que a gente finalizou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido, mas bem eficiente. Lembrando que a potência do micro-ondas... Lembrando que a potência do micro-ondas... É compatível com o ciclo que você vai usar, entendeu? Então, tem várias potências de micro-ondas. Então, aí você vai ter que mudar o ciclo da sua actualização. Beleza? Então, observe aí que para cada micro-ondas tem seu ciclo, entendeu? Foram de 500 watts, de 800, 1.100, né? 1.200, 1.400. Então, para cada micro-ondas... Olha a potência do micro-ondas para depois vocês fazerem o ciclo de vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Aquele abraço aí, já se inscreve quem não for inscrito. Deixa aquele joinha. E até o próximo vídeo. Beleza? Fiquem com Deus aí. 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 Obrigado.